Agradecemos aos nossos apoiadores culturais na cobertura desse evento. Vereador Carlinhos. Comissão da Jogada 2019. Vereador Fabián Vasconcelos. Ciorte Odontologia. Colégio Pitágoras. Eptanete. Vereador Valdir Oliveira. Alegria do vaqueiro é galvão e da infernada. Onde julgue o reino é o meu universo está amada. Alegria do vaqueiro é galvão e da infernada. Eita, obrigado! Salve, rapazinha, eu quero a minha rapaziada, minha vaqueirama de 3 em 3. Agora, sim, se não ver, amigo. Aimado, começa aqui o vaqueiro, amigo. A nossa papá, a nossa vigência, o sangro de cavalgada do Miguel Valão. Ao desfim da Laquerana, a Laquerana que veio em toda a nossa região prescindiar e participar do seu dia. Hoje é o seu dia, a maquina, milhares, heróis, sofrido nesse sertão. Ó, destino hoje, marcando a presença de um bom bom pra juntos participar. E nós é a festa com a gente. Vamos junto nessa caminhada do Laquina do Miguel de hoje. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. A diretura do Borda de Ação. Carvalho do Pão. Amor de Mexador. Bota a Topessa. Carvalho do Pão. A imagem da tenda, o lançamento que sacrif Swedكان Mano do Pão . A gravão é metano, eu cria até a meloppia, e toma a关 ожидando que Sozinho ele vai tocar Mas sem sombra Eu souber a beleza de atenção Aplausos Agradecemos aos nossos apoiadores culturais na cobertura desse evento. Vereador Carlinhos, Comissão da Jogada 2019, Vereador Fabián Vasconcelos, Ciorte Odontologia, Colégio Pitágoras, Eptanete, Vereador Valdir Oliveira.